Cerca de 330 quilos de drogas foram incinerados pela Polícia Federal, sendo maconha, pasta base e maioria cocaína. Com a droga, foi queimado apetrechos utilizados pelos traficantes na ocultação do flagrante. A droga foi apreendida nos últimos 12 meses, resultado de várias ações na região de atuação da Delegacia de Jiparaná. O entorpecente foi incinerado em uma madeireira da cidade. A Polícia Federal vem trabalhando a repressão e o tráfico de drogas na região de fronteira com a Bolívia. E nos últimos meses nós conseguimos apreender aproximadamente 330 quilos de cocaína e outras substâncias entorpecentes. Após a autorização judicial, a Polícia Federal pode incinerar. Por isso nós convidamos a imprensa, outros órgãos do Ministério Público, para que acompanhem com a transparência nesse nosso trabalho de incineração. A Polícia Federal fez a incineração com a autorização do Poder Judiciário. E de acordo com o superintendente da instituição do Estado, apesar das dificuldades, os trabalhos são constantes. Nós estamos conseguindo fazer com o que a gente tem. A gente tem sempre que procurar fazer o máximo possível com o que a gente tem. E é isso que a gente está tentando fazer. A incineração que está sendo feita nesse momento é o resultado do trabalho do último ano, feito pela Polícia Federal na região central do Estado de Rondônia. O tráfico, pelo menos aqui em Rondônia, ele não se mostra tão lucrativo quanto as pessoas pensam. E provavelmente vão todos para a cadeia, esse é o nosso objetivo.